Os gatos precisam tomar banho. Enquanto algumas pessoas acreditam que os gatos devem tomar banho, outras acreditam que um banho de língua é suficiente para manter a higiene dos felinos. Mas no final do dia, os gatos precisam de um banho. O que acontece é que, neste caso, a tarefa da língua é simplesmente remover os pelos que ficaram soltos. Banho com a língua é inofensivo, mas também não limpa tão bem quanto banho com água, que remove os ácaros que ficam no pelo, diz o veterinário João Francisco Said. Além disso, algumas doenças de pele requerem banhos medicamentosos para tratá-las com substâncias ativas específicas. Os veterinários recomendam o banho em uma loja de animais, pois a secagem é mais eficiente nessas áreas. No caso de secagem insuficiente ou inadequada, o fungo pode se desenvolver na pele e nos cabelos, diz. Pressão Ao se perguntar se um gato precisa de um banho, é sempre bom pensar se o seu pet está estressado. Para evitar o desconforto do animal, se ele já estiver estressado antes do banho, é melhor evitá-lo. Caso ele fique estressado durante o banho, algo deve ser feito antes que complique a situação. Nesse caso, não se deve usar secador de cabelo para tirar a água do cabelo porque faz muito barulho. Use apenas secador. Também se deve evitar dar banho em outros animais, principalmente cachorros. Alerta ao veterinário. Cuidados com o banho Esteja você tomando banho em casa ou em uma loja de animais, certifique-se de que a temperatura da água esteja morna fria e evite sempre banhos quentes. Os xampus usados devem ser neutros. Fragrâncias não são recomendadas. Os gatos não gostam que coloquemos perfume neles porque isso diminui seu cheiro natural. Os veterinários também chamam a atenção para o fato de que os gatos de pelo comprido devem tomar banho com mais frequência do que os gatos que têm pelo curto. Os gatos de pelos longos dão mais trabalho para cuidar, precisam de mais escovação, formam nós com mais facilidade e acumulam mais sujeiras e ácaros em comparação aos de pelos curtos. Se gostou deixe seu like. Obrigada por assistir.